Esse trabalho foi feito através deste vereador, fez uma gestão junto ao deputado Oscar, sabendo das dificuldades que passam os produtores rurais, os próprios moradores dos municípios distantes da capital do estado. No início do ano também nós tínhamos feito uma petição junto com o vereador Salvador, inclusive, para a deputada Janaína e para o deputado Oscar, solicitando que fosse feita gestão junto à PGE do estado de Bato Grosso, que é a Procuradoria Geral, onde as dívidas pudessem retirar as guias na sede dos municípios. Mas não conseguimos isso até o momento, o deputado desgarantiu que está fazendo gestão ainda para tentar fazer uma semana de regulariza aqui no município de Juara, mas o que conseguimos de imediato foi que o prazo tinha vencido, dia 30 de abril, e o deputado conseguiu junto à Procuradoria, junto ao INDEA também, prorrogar até o dia 30 de maio. Então aquele produtor rural que tem alguma multa junto ao INDEA, procure de imediato para estar regularizando, visto que os prazos para parcelar são grandes e também para pagamento à vista chega a desconto de 75% do valor. E importante também para o município a questão do próprio IPVA, que também foi prorrogado até o dia 30. Tem alguns até me procurando, pedindo para a gente entrar em contato com a Procuradoria. O pessoal tem que entrar em contato com a Procuradoria, porque também tem descontos, tem parcelamento. Sabemos que o IPVA é um imposto que a metade já vem para o município de Juara. E o que a gente cobrou do deputado, que espere que aconteça também até o final do mês, e que dê uma chance de ter uma semana aqui em Juara, porque muitas vezes a pessoa já não pagou na época, porque estava com dificuldade financeira. E ter que deslocar daqui até na capital do estado para dar entrada, pagar uma taxa do estado, isso é um absurdo. Então isso foi a demanda que fizemos, os dois geradores, eu junto com o Salvador, e não conseguimos. Mas conseguimos agora pelo menos mais um prazo. E estamos na luta junto ao deputado, para que consiga sensibilizar a Secretaria de Fazenda, para que faça aqui em Juara também. Outro município do estado foi feito, esse regularismo, o próprio Juíno foi feito, ou seja, deu uma semana lá de mutirão fiscal, o estado vim lá e fazer essa chance para o morador, para o produtor rural regularizar sua situação junto ao físico estadual. É um alívio para o produtor rural também, nesse momento de crise, de falta de recursos, falta de dinheiro. Com certeza, Paulo. Na época a pessoa foi autuada por vários motivos, alguns por trânsito, outros por pendência de vacinação, e o estado dessa oportunidade da pessoa está regularizando seu nome junto ao INDEA. A partir de agora todos sabemos que as multas administrativas estão indo até para cartório, ou seja, está bloqueando o nome da pessoa, dificultando o acesso ao crédito. Então a gente pede que aquele produtor que tem essa dificuldade, mesmo mês de abril, muitos procuraram aqui o INDEA e regularizaram sua situação com desconto de 75% à vista ou com 65% mais o restante parcelado em 12 vezes. Então essa oportunidade é ímpar. Então esperamos que aquele produtor ou o próprio morador da questão do IPVA que procure imediato regularizar sua situação para com isso ficar com o nome limpo junto às instituições dos órgãos do estado de Mato Grosso. Obrigado.